É assim que a gente tem que filmar, essas cenas que são legais de filmar, olha o vão que tem ali ó, pra passar, mas quem é que passa? O linguição passa ó, ó lá, por que que nós vamos desistir do projeto? Ninguém sabe porquê, bota essas coisas ó, olha ele como vai, ô garoto, ligado viu? Eita! Aí ó, aí travou o homem lá, ai caralho, quem chão sabe por favor deus? Sabe rapaz, belezinha, tranquilo? Mais um vídeo começando aí no canal rapaziada, e cara, um vídeo não tão bom assim, a gente tá chegando a uma decisão aí, vocês tão vendo o nosso premiozão aqui de fundo, e a gente vai explicar pra vocês aí, o que que a gente pensou, o que que a gente tomou de decisão, e qual será o rumo disso, então, pela cara, vocês já tão mais ou menos entendendo, então pra você que não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa o like aí, comenta aí embaixo, chega de papo, roda a vinheta, vamos falar sobre o premiozinho, é isso. Música 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 Tá escondendo aí jovem Música Bom, vem pra cá, pra não te confundir com a vareta do capô aqui Música Rapaziada Para quem está acompanhando Principalmente Para quem está acompanhando a gente Principalmente no Instagram Está vendo a saga do nosso prêmio No Youtube a gente mostrou A parte de montagem, tudo bonitinho A gente mostrou, não sei se a gente tentou ligar Só a primeira vez que estava lá dentro Então nós tentamos ligar o carro Mas para quem está acompanhando a gente no Instagram Tem muito tempo que a gente está tentando ligar esse carro E a gente já fez tudo Que tinha para a gente fazer e a gente não consegue Ligar esse carro, esse carro tem algum problema Mecânico, seja lá o que for A gente já tentou muita coisa E nos leva basicamente A praticamente Desistir do projeto Na verdade o Danilo E eu participando junto Já gastou tudo o que tinha e o que não tinha Para fazer esse carro Para fazer esse motor E agora a única solução que sobrou É tirar o motor fora Desmontar tudo de novo E ver o que aconteceu Ver o que mecanicamente tem alguma coisa errada Então tem que olhar Ver se não tem válvula torta Se não tem sede ruim Se todos os pistões estão chegando no PMS certinho Lembrando que esse motor Ele é zero quilômetro É, foi feito tudo Tudo comprado novo Tudo feito novo Bloco aberto Retificado Pistão novo Bronzinas Cara, tudo novo Cabeçote retificado Zeradinho Só que É, alguma coisa não casou Algo de errado não está certo Algo de errado não está certo E tipo É, como a gente já vem falando Ao longo dos vídeos Eu não tenho expertise nesses motores Então a gente pediu para o Yoshi fechar esse motor Que ele tem mais experiência Trabalha aí já por bastante tempo Na área de preparação Bem mais tempo que eu Inclusive tem o vídeo Desse Da vontade Então assim Foi feito tudo nos mínimos detalhes O amigo gravou tudo Foi feito todas as medições Tudo Tudo na maior calma Na maior tranquilidade Do jeito certo Do jeito certo Só que alguma coisa Passou em branco E assim A gente já Tudo que A galera inclusive Mandou aí nos comentários Instagram Caixinha de perguntas Sugestões Tudo Então olhando aqui Pode ver Boobina Está com duas bobinas Porque a gente tentou trocar as bobinas Não conseguiu resolver Caixinha de ignição Tem uma ali A outra está no painel Caixinha de ignição A gente trocou Distribuidor Já tirou Três vezes Para o distribuidor Conferiu Tudo Não achou nenhum problema É Ponto De correia Já foi feito Várias vezes Teste de compressão A gente já fez Mais de dez vezes Teste de vazão É Teste do teste É Enfim Assim Tudo que Inclusive né A gente até lançou Uma brincadeira E acabou que Surgiu Um interessado Aqui na brincadeira Na real surgiram Vários Vários Surgiram vários Só que tinha um principal A brincadeira era Quem ligasse o prêmio Andava na Racing Trek No dia dezenove Agora com a inscrição garantida Muita gente apareceu E querendo ligar o carro E o meu carro Não é Senai Para qualquer um Tentar ligar Tipo Ah eu vou tentar Pôr o parafuso da roda No lugar do pistão Tem que ser um mecânico Mesmo Tipo assim Que Que saiba mais ou menos Sabe o que está fazendo Modéstia a parte Tem que saber Alguma coisa a mais que eu Porque tudo que eu sei Eu já tinha tentado Então o cara tem que saber Alguma coisa a mais Então Que é um cara que andou Muito tempo de carburado Tem muita experiência Com carburador Com ignição Desse tipo Coisa que eu não tenho experiência Eu sou da época Da ingeção eletrônica Já Eu nasci Em berço de Fui até aqui Pambu E Gepro E a porra toda Então tipo Não é minha praia Caburador Não é minha praia Regnição Desse tipo Só que ele nem sabe O que é É Não sei nem por onde Bagulho de giclê Eu sei Obviamente Onde que é Eu sei mais ou menos Até no vídeo Que eu falei Que coisa errada Então assim Não é minha praia Não é minha praia Aí o Carlinhos Veio aí Carlinhos Manja bem mais Que eu dessa parte E meu amigo Ficou dois dias Dois dias assim Até uma hora da manhã Eu tava cansado por ele Já É verdade Cansado por ele Ele chega aqui Ele tava saindo do trampos E vindo pra cá Chegava aqui Sete, sete e meia E a gente foi um dia Até onze e meia E outro dia Até uma hora da manhã É Então tipo É Se vocês olharem aqui Vocês tão vendo Fiação ali Foi isolado Toda a parte de De Tristepe Tudo cara Isolou tudo Puxou o fio direto Lá do pós-chave Isolou o motor de arranque Isolou o motor de arranque Tinha coisa em curto aqui Que a gente foi isolando Cara, na realidade O motor tá pra ser ligado Como se ele estivesse na bancada E o carro dos ovos Tá chegando bem em frente É o piscina Peraí que nós já volto Bom, o carro do ovo ainda tá ali Mas a gente continua Então Esse motor tá como se ele estivesse Praticamente na bancada E ligado a parte elétrica Do básico que ele precisa Pra funcionar Do básico assim Ignição Tudo bonitinho Tá ligado Só que cara Tem faísca Tem combustível Tem compressão E não liga É simples assim Não pega E o mais estranho Tipo assim Hora Dá uns estouros no escape Sem nexo Hora dá uns estouros no carburador Sem nexo Tá igual você falou Um pra mim Um pra você O carburador e o escape Brigando ali Pra ver quem leva Tá igual pica-pau Um pra mim Um pra você Dois pra mim Um, dois pra você Exatamente É Tentamos de tudo Tentamos de tudo Realmente Então assim Agora a princípio Fazer a desmontagem completa do motor Que nem chegou a ligar com ele montado Que nem chegou a ligar Vamos fazer um Vamos não né É o que tem que ser feito Sim Mas a gente provavelmente não vai fazer Exatamente Então por enquanto Já tá Já tá bem escorado aqui Não O Felipe jogou o carro na calçada aqui É bem assim Jogou o carro na calçada Quem já combinou com o carro Vai embora Então vai voltar pra casa do Danilo E vamos capitalizar Cara aqui Ou a gente É Vai ter que abrir tudo É porque assim O pessoal fala Mas é só abrir Não Não é só abrir Porque É o ring Abriu Perdeu o ring Entendeu Os parafusos de cabeçote Como é o ring Eu dou um torque E o Yoshi também Deu um torque Exagerado Então já tem que trocar Só nessa brincadeira Já morreu os 600 pau É Fora que Depende como tira o cabeçote Pode ser que tenha que planear o cabeçote também Então cara Tem muita coisa Vai morrer aqui Vai brincando aí Uns mil contos Que nada tem né Então Não por agora Mil contos sim Mil contos pra gente Tentar ligar de novo Ainda vai Agora tem que refazer Toda aquela Aquela parte elétrica ali Que a gente É Tentou fazer Tem que refazer Todo esse chicote aqui Que deu uma merda gigantesca Tem que dar um grau Nesse chicotinho pra poder ligar o radiador de volta Cara Então não é só a parte de desmontar e montar o motor Ainda tem outras coisas que tinham que ser feitas no carro Que Com Esse atraso do motor ligando Por exemplo A gente acabou não fazendo E a prioridade era ligar Mas não conseguimos ligar Então vai ter que gastar mais a grana de ligar Pra aí começar a corrigir as coisas Esse carro ia fazer freio É Que é uma das coisas que precisa Tinha que trocar Como é que é o nome? Tu vamos ver aqui mesmo? Que eu esqueci lá do freio Ah o hidrováculo Cilindro mestre Cilindro mestre Cilindro mestre Tinha que trocar Cilindro mestre Então assim São coisas que É Um vazamento de óleo no câmbio É Tem um monte de coisinha assim Que vai agregando valor E agregando valor Então são coisas E no final Realmente São coisas que iam ser feitas E no final continua sendo um prêmio São coisas que iam ser feitas antes É assim Ligou E ia começar a solucionar essas coisas Então agora vem A abertura do motor de novo O fechamento do motor de novo Pra depois começar a fazer essas Cara É inviável Só vocês sabem aí Quem acompanha sabe Quanto a gente já torrou de grana aqui Pro carro não ligar Então Tem vídeo de quando a gente montou o carro turbo Tem De quanto foi gasto lá E já tinha falado quanto foi gasto E isso sem contar esse motor novo Agora que foi feito né Novo 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 Então cara Bora ver A gente A princípio vamos postar Que assim De repente se conseguir capitalizar uma grana legal Talvez até abandonar tudo E montar a injeção Entendeu Tira o carburador Tira tudo E tenta antes de abrir o motor Essas indecisões que a gente precisa Sim Tem que ver quais são as prioridades Exatamente Tipo assim Será que se colocar uma injeção O carro vai funcionar É uma coisa que a gente já queria fazer Então De repente juntar essa grana Só que É um será de 4 mil Quanto? É Será Morre 4 mil Tá ligado Então tipo aí Tu põe 4 pau lá do negócio Não ligou Tem que abrir o motor de novo Aí tem que Tá ligado Então tipo é Infelizmente nós estamos num país errado Pra gostar disso daqui É E assim Ainda mais Fiat E assim galera Tipo Eu sei que vai ter um monte de gente Martelando a gente aí Martelando Martelando eu também E vão dar muito conselho assim Verifica a tampa do distribuidor Já olhamos Não independente Tudo que a gente Acabou de falar Tudo que podia ser feito A gente já fez E assim Infelizmente Tem hora que dá errado Já Já aconteceu Não é A gente trabalha pra isso não acontecer Mas já aconteceu outras vezes Deu funcionar o motor E acabar Tendo que abrir de novo o motor Porque deu alguma coisa errada O próprio motor do 147 Que é um motor igual a esse Que é o que eu falei Que eu tô apanhando dele Tem anos já Toda vez que liga Dá baixa pressão de óleo Então assim O carro roda uma semana Torna da baixa pressão de óleo E tudo novo também Tudo novo também Então assim Fiz agora o motor pela terceira vez Procurei pessoas com experiência no motor O cara falou Pode ser comando Pode ser isso Então assim Tudo que a galera foi falando Que aonde pode dar o problema Inclusive Eu fomos lá na Racer hoje O Fernando deu outra dica Da onde pode dar fuga de óleo No Céveu Porque o Fernando praticamente Só mexe com isso Então assim Tem hora que dá errado Fazer o que Nem tudo Nem tudo dá certo Nem tudo são flores E lembrando que assim O carro é do Danilo Mas o projeto é nosso Então o caso da Ferreira Espeitei de pau Aqui a gente faz Conforme a gente vai conseguindo Nem ele nem eu Tá com dinheiro sobrando Pra ficar Torrando Torrando Não torrando É investir nisso agora A gente tá com outros projetos Outras coisas em andamento Não era pra ter acontecido nada disso O caminho aqui era bem outro É justamente isso A gente tentou fazer A gente demorou pra fazer Pra que a gente fizesse De uma vez só E da forma certa A única coisa que a gente poderia fazer Depois por exemplo Vão subir a injeção Mas questão de motor Não vamos aproveitar o bloco 1.5 Vamos abrir 1.6 Vamos comprar tudo novo Então foi feito tudo Pra gente fazer uma vez só Mas Ele não quer funcionar É isso Bom Bom Então De volta a meter o projeto Não Se desinscrevam Quem é inscrito no canal Por conta do prêmio Essa saga Ela só tem uma pausa Mas A gente traz de volta Esse carrinho aí Se Deus quiser Certo? Certo Obrigado? Agora não pede nunca mais Então é isso Rapaziada Pra você que ainda não é inscrito No canal Considere se inscrever Quem sabe dá louco A gente faz um dinheiro Nesse bagulho aqui Vende Pega outro carro E não liga de novo E ele vai ler louco Se anunciar A gente vai divulgar Se alguém tiver um chevette Então é isso Rapaziada Se inscreve Deixa o like Comenta aí embaixo O que vocês acham do canal Que vocês têm a dizer Do nosso premio E é isso Bora? Bora Então é isso Falou rapaziada Tamo junto É nóis